Fecha os olhos Eu conto os dias, conto as horas pra te ver Eu não consigo te esquecer Cada minuto é muito tempo sem você Sem você Eu não vou saber me acostumar Sem suas mãos pra me acalmar Sem seu olhar pra me entender Sem seu carinho, amor Sem você Vem me tirar da solidão Fazer feliz meu coração Já não importa quem errou O que passou, passou Então vem Deixa eu mandar um abraço Um cheiro mais que especial A todos os meus fãs Espalhados por todo o Brasil Todos os meus fanclubs Obrigado, tô carinho sempre, tá bom? Beijo pra vocês Os segundos vão passando lentamente Não tem hora pra chegar Até quando te amando, te querendo Meu coração quer te encontrar Então vem Que nos teus braços esse amor é uma canção Eu não consigo te esquecer Cada minuto é muito tempo sem você Sem você Eu não vou saber me acostumar Sem suas mãos pra me acalmar Sem seu olhar pra me entender Sem seu carinho, amor Sem você Vem me tirar da solidão Fazer feliz meu coração Já não importa quem errou O que passou, passou E também E também